E mais uma vez o ginásio do Ibirapuera foi palco das finais dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo. Desta vez com a disputa do futsal feminino no último dia 19 de junho. Eu estou muito feliz por ter feito o gol do último campeonato para nós sermos campeões. E eu estou muito feliz, queria agradecer aos professores, a todas as meninas que colaboraram com isso. Eu estou muito feliz. Eu pretendo continuar jogando, vamos rumo ao interior, como diz o meu professor, e estamos aí. As meninas mostraram que o futebol já é um esporte disputado por mulheres e consagrou a equipe da Escola Professor Moacir Campos como a melhor do campeonato, garantindo a medalha de ouro. Em segundo lugar, levando a prata para casa, ficou a equipe da Escola Professor Euripe de Simões de Paula. A Escola Doutora Rosa Pavone Pimonte ficou com bronze nesta disputa que envolveu escolas de toda a capital. O GESP é uma realização da Secretaria de Esporte, Lazeres Juventude e Educação, com execução da Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo, FEDESP. A Escola Doutora Rosa Pavone Pimonte 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 A primeira vez que a gente tá unindo, as meninas também, vamos ver como é, se é uma experiência nova para as meninas. Mas todas as equipas aqui estão de parabéns, elas, todo mundo jogando limpo, teve ótimos professores, tá de parabéns, tá? Muito obrigado, tchau.